E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como adicionar um administrador na sua página do Facebook. Então, eu vou mostrar uma forma simples de você fazer esse procedimento pelo seu celular, tá? Você vai entrar no Facebook com aquela página que você quer adicionar o administrador, né? Vai alternar para a página, desse jeito aqui, e nós vamos entrar no perfil da página, tá? Tá? Entrou no perfil, você clica aqui em Gerenciar e vai clicar aqui na engrenagenzinha, ó, e escolher a primeira opção que é Acesso à Página. Convide pessoas para ajudar a gerenciar a sua página. Ok. Aí, aqui, você vai conseguir gerenciar as pessoas que já têm acesso à sua página, né, que já são administradoras. Por exemplo, eu mandei esse convite aqui, ó, que é muito simples. E para você tornar essa pessoa administradora, basicamente, você vai dar acesso para que ela possa gerenciar com total liberdade na sua página. Então, você vai vir aqui, ó, na frente de pessoas com acesso do Facebook, você vai adicionar novo. Então, clica aqui, ele vai te dar essas informações, você clica no Avançar, e aqui a gente escolhe a pessoa, você vai buscar a conta da pessoa que você quer que seja administradora. E quando aparecer as informações, ó, aqui vai te mostrar tudo que essa pessoa vai ter acesso, e aqui embaixo, ó, tem uma informação importante. Permitir que essa pessoa também tenha controle total à sua conta, então, ela também vai poder excluir a página e ter o mesmo acesso que você. Então, ela poderia, por exemplo, te remover da página também, tá? Aí, você marca essa opção e conceder acesso, que aí ele vai pedir a sua senha do Facebook, você preenche com a senha, e o convite vai ser enviado para a pessoa, e a pessoa tem que aceitar esse convite, tá? Então, é muito simples. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!